Eu nasci num recado feliz, bem distante da população Foi ali que eu vivi muitos anos, com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa é uma casa grande, a encosta deu um esquivão No cercado pra partar de serros e ao lado o grande banqueirão No que tal que um porto de lenha, um comarunhas aves cantar Um coberto pra guardar o pilão e as traias de um papai e o saco De manhã eu ia no paiol, com uma espiga de milha eu pegava Que papai jogava no chão, por instante a galinha jogava Que papai jogava no chão, por instante a galinha jogava Todo sábado eu ia na fila, fazer compra pra semana inteira O papai agitava no chão, por instante a galinha jogava Que papai agitava no chão, por instante a galinha jogava O papai agitava no chão, por instante a galinha jogava E partimos pra cidade grande, a saudade partiu a meu lado A laboratório de rodovia, acabou-se o reino encantado Hoje ali só existe três coisas, que o tempo ainda não é o fim A tapera, a velha e a sabancha, e a figueira cenando pra mim E por último, o marco saudade, que o tempo mal que já se foi Esqueci bem mais o da figueira, nosso velho clã de glória O marco saudade é muito o prêmio clã de glória Cadê as galetas chegando? Os �andalistas me agradecem Muito obrigado.